Então pessoal, esse vídeo aqui especialmente a um dos nossos inscritos que pediu para a gente mostrar o resultado que a gente fez aqui de uma cróton. Essa planta cróton a gente fez através da folha, retirando a folha e plantando aqui na água para que vocês venham enraizar ela através da água aqui na folha. E essa Mira Rios pediu para a gente mostrar como é que está o processo desse enraizamento e o procedimento do crescimento dessa planta. Mira Rios, eu aconselho a você a fazer a estaquia, porque através da folha ela demora muito para começar os galhos. Vou estar mostrando para vocês aí. E você não precisa ter uma estaca de uma cróton para que você venha enraizar. Se você tiver só as folhas também, ela se enraiza facilmente. Vamos estar mostrando para vocês. Essa aqui tem média de 70 dias que eu coloquei aqui nesse substrato. E vamos ver se ela está enraizando ou não. Essa aqui é a cróton. Ela é muito fácil o enraizamento, não precisa de enraizador, precisa de praticamente nada, de hormônio nenhum para que você venha enraizar tanto as estaquias, tanto também as folhas. Aí vamos estar retirando de dentro do vaso aqui para ver se enraizou essas cróton aqui que colocamos aqui nesse vasinho. Você pode estar enraizando também essas folhas através da água, mas aqui a gente colocou no substrato para vocês verem aí que ela enraiza facilmente, tanto faz no substrato, tanto na água. E as estaquias dela também enraizam muito fácil. Aqui temos a estaquia que enraizamos ela aqui, ficamos aqui nesse substrato também. Ela tem média de 90 dias que eu coloquei ela nesse local para que ela venha enraizar. Está bem cicatrizada a parte do corte, que é a parte de cima, e já está brotando bastante. Essa aqui vamos estar retirando aqui para vocês verem aqui que ela enraiza facilmente. Olha, tem bastante raízes aqui nessa parte dessa estaquia que fizemos com essa crótona. É muito fácil o enraizamento dela. Tem umas raízes novinhas aqui, contando. Então é fácil mesmo você fazer essa estaquia da crótona. Ela vem em enraizamento aí a partir aí do tecido aí debaixo da casca. Dá para vocês observar bem aqui, essa aqui na parte da estaquia, fizemos esse clone aqui dessa crótona. Bastante raiz mesmo, limpamos aqui com a água, para vocês observarem direitinho, que tem bastante raiz. E aqui, essa aqui é a partir da folha. Olha onde é que ela veio nascendo bastante raiz também. Aqui, nessa folha da crótona. Olha o tanto de raiz que tem aí, formou bastante raiz mesmo. Essa aqui tem média de 70 dias, que fizemos aqui essa mudinha. Essa aqui também tem a mesma idade. Tivemos bastante sucesso através da folha também. Então, a crótona você pode estar enraizando ela, tanto a partir da estaquia, quanto também a partir da folha. Você pode estar fazendo aí, que vai dar certo. Essas duas aqui, eu tenho mostrado a vocês aí, no vídeo. Inclusive, eu deixei ela no sol. Essa aqui secou, mas ela está verdinha aqui no caule. Vou estar mostrando as raízes dela. Essa aqui começou a secar uns pedacinhos aqui na parte de baixo. E está verdinho, mas não temos galhos. Já faz dois meses que a gente fez aqui, ou mais, e não está soltando galhos. Já essa daqui, que a gente fez através da estaquia, olha como é que ela está vigorosa. Olha aí, Mira Hills. Olha para você ver aqui, está bem vigorosa. Ela é lenta o crescimento, mas porém tem os galhos e tem várias folhas. Olha só para você ver aí. Eu vou estar mostrando também, eu vou retirar aqui, para você ver aí o enraizamento que está bem bom dessa planta aqui. Primeiramente, como eu estava falando sobre a folha enraizada, vamos estar retirando aqui para você ver aqui o enraizamento dela. Olha aqui. Ela está com bastante raiz já. Ela tem mais de dois meses que a gente fez essa mudinha através da água. e olha só como é que está aqui, olha. Tem bastante raiz. Vou mostrar para você. E vou estar colocando aqui para você ver, olha, direitinho. Lavando todas as raízes. Vou estar lavando aqui, olha, para você ver aí, olha. Olha aqui. Ela se enraiza bem através da folha. Como você está vendo aqui, olha, essa parte queimada aqui que eu deixei no sol. Sofreu esse desastre aqui, olha. Não pode estar deixando no sol. Porém, olha só, bastante raiz e uma folha só. Ela não se desenvolveu muito, muito, muito aí não. Ela se desenvolveu mais as raízes e nasceu algum galho aqui, não nasceu. Agora, vamos estar mostrando para você aqui, mira, a parte da estaquia para você ver aí a diferença. Vou estar deixando essa aqui. E vamos estar mostrando aqui agora, essa aqui que a gente fez através da estaquia, olha. Vou estar retirando para você ver, olha, a diferença. Você tem que fazer ela através da estaquia, é bem melhor. Tem menos raízes, mas, porém, olha o tanto de galho. Vou estar lavando ela aqui para você ver. Olha só, mira. Tem menos raízes, mas, porém, olha só o tanto de galho. Bastante galho mesmo aqui na crota, olha. Só que o desenvolvimento é bem lento, mas, porém, eu aconselho você fazer através, assim, de um galhozinho, da estaquia, para que você venha enraizar. Aí, vou estar mostrando para você aqui as duas aqui, olha, a diferença, olha. Entre uma e a outra. As raízes aqui da folha tem bem mais do que essa da estaquia, mas, porém, a da estaquia, ela enviou energia aqui, ela concentrou mais essa energia da raiz, puxando os nutrientes e enviando aqui para os galhos. Já aqui, não. Ela enviou a energia todinha só para as raízes. Ela fez a fotossíntese, enviou a energia para a raiz, ela se desenvolveu mais as raízes. Mas, porém, não tem nenhum galho e já tem mais de dois meses. E já essa aqui da estaquia, olha só aí o resultado aí, ó. Temos aqui três galhozinhos, aqui, ó, um, dois, três. E está bem linda já a mudinha. Dá para você observar aqui onde é que foi feito o corte. Ela é um corte velho e aqui onde é que ela enraizou, ó. Mostrando aqui direitinho para você ver aqui, ó, onde é que foi feito aí o corte também e ela se enraizou bem, ó. Então, Mira Rios, o que eu indico para você é que você faça a estaquia. É bem melhor do que fazer através da folha. Porque através da folha ela vai funcionar, vai nascer aqui alguns galhozinhos, mas demora muito. Aqui já tem mais de dois meses. Aqui também tem mais de dois meses. Mas, porém, essa aqui já vem com os galhos e já fica a plantinha já formada. E essa aqui não está formada ainda, só tem uma folha. Essa é a dica que eu queria deixar para você aí e para todos os nossos inscritos e para vocês que estão aí chegando no nosso canal, que para você fazer através da estaquia é bem melhor do que se você fazer através da folha. Essa aqui é a planta muito linda ornamental, a cróton. E se você estiver gostando deste vídeo, inscreva-se no canal. E se você ainda continua gostando cada vez mais, compartilhe ele com seus parentes, com seus amigos, no Facebook, no WhatsApp. E também não se esqueça de clicar no sininho para quando eu postar um novo vídeo, você ficar informado do seu equipamento eletrônico, porque eu postei um novo vídeo. E aí E aí